No vídeo de hoje eu trago recebidos de farmácia. Inclusive, compartilhei algumas coisas lá pelos stories. Porém, tem alguns produtinhos que eu vou conferir junto com vocês. E qual é a minha intenção em compartilhar esse tipo de vídeo? Primeiro, compartilhar o que tem de novo, o que tem de produtinho por aqui. Gratidão nunca é demais. Alguém se preocupou em mandar um produtinho para o Tour da Beleza, em ajudar de alguma forma. Acaba ajudando muito, porque vocês sabem que a pessoa aqui compra boa parte das coisas que vocês pedem para trazer resenha. E mais que isso, é saber o que de fato vocês gostariam de ver em resenha em teste, eu compartilho em vídeo. E acompanho os comentários de vocês, inclusive experiências. Caso umas de vocês já tenham testado os produtinhos que eu vou mostrar por aqui. Sem enrolação, eu vou começar aqui com a maior caixa. Recebi essa caixa de presente aqui da Drogaria São Paulo, Drogaria Pacheco. Se não me engano, é um grupo. O qual, Drogaria Pacheco é o que a gente encontra aqui no Rio. E Drogaria São Paulo é o que a gente encontra mais em São Paulo. E daí que tem um pouquinho de cada coisa. Eu vou começar por esse aqui que eu já conheço. Água micelar 5 em 1, versão miniatura de 100ml. Inclusive, eu ainda tenho bastante dessa versão por aqui. Se eu não me engano, foi uma das primeiras opções de água micelares a lançar no mercado. E por muito tempo, bombou por aí. Hoje em dia, a gente vê que tem muitas outras opções, outras marcas. Mas é uma opção. Esse aqui é novidade. Eu já estava de olho e algumas de vocês estavam comentando também. Já que eu investi na versão olhos. Que é o Revitalift Creme Noturno e Diurno da L'Oreal. Com diurno e noturno. Creme diurno, ele é anti-rugas, mais firmeza. Possui FPS 18. Ele age como anti-rugas. Resultado de pele mais macia e nutrida. Pele mais firme. Contorno do rosto mais definido. Gente. Após 4 semanas, rugas são reduzidas e sua pele rejuvenescida. E o noturno, diz aqui também, anti-rugas, mais firmeza. Ao acordar, a pele está mais hidratada e macia. Revitalift Creme Noturno estimula a renovação celular, deixando a pele com a aparência revitalizada. Após 4 semanas, rugas são reduzidas e a pele ganha mais firmeza. A apresentação é bem bonita. O pote é bem pesado. A diferença de um para o outro são alguns componentes. Principalmente com relação à proteção solar. Estou vendo a indicação de uso dele aqui. É um produto indicado para peles de 40 a 50 anos. Como eu estou na faixa do 34 para 35, eu acredito que dê para utilizar. Porque falta pouco espaço para 40, né? Então, a gente previne para um creme dia, uma textura bem encorpada. Contem aí se vocês querem resenha. Nessa caixinha também veio a versão de 30ml do BB Cream da L'Oreal. Produtinho que já foi muito falado por aqui. Essa é a versão menor e veio na cor média. Ultimamente, eu uso a cor clara. É um produto que hidrata, minimiza imperfeições. Atua perfeitamente como base. Porque a cobertura dele, eu julgo ser uma cobertura média. Que dá para usar no dia a dia, seja para trabalhar. Um ponto que infelizmente incomoda, assim, que eu vejo que muita gente comenta. Tem quem ama e quem odeia, assim, como em qualquer produto. Mas com relação a esse aqui, é a pequena gama de cores. São três tonalidades apenas. Já usei o tom médio e o tom claro atua bem na minha pele. Também nunca tive problema. Mas tem esse detalhe. O outro produtinho aqui, revolucionário, que eu estou duro para testar. É o Revitalift Laser X3. Cicatre Correct. Creme reparador de marcas e rugas. Caixinha linda. Apresentação bonita. Vários milagres a serem concretizados. Prometem, né? Diz que reduz rugas, alisa o relevo e renova a pele. FPS 25. Creme reparador de marcas e rugas. Essa pele vai ter que ficar renovada. Embalagem de bisnaguinha bonita também. Mesma apresentação da versão Blur. Ó, textura cremosa, mais suave. E ele tem uma tonalidade meio amareladinha. Tô animada pra testar. Vambora. Isso aqui é um suplemento de vitaminas e minerais pra cabelo. Hair Estet. Promessa de cabelos forte. 60 comprimidos. Zero caloria. Mix de biotina. E complexo vitamínico mineral. É bom testar, né? Ó, eu tomo. 60 cápsulas. Se eu tomar e ver resultado, eu conto pra vocês. Esse foi muito comentado. Vocês falaram muito bem. Pediram pra testar e fazer resenha. Já tô ligada. Que é o creme hidratante da marca CeraVie. Veio essa bisnagona aqui, desse creme hidratante. Diz quebra a pele seca a extra seca. Hidrata e ajuda a restaurar a barreira protetora da pele do rosto e corpo. Com três ceramidas essenciais e ácido hialurônico. Essa marca tem uma linha bem completa. Hidratante facial, hidratante corporal, sabonete facial. É, realmente não tem perfume. Bem leve. Não tem textura pesada. Não tá grudento. Absorve o rápido. Mas o importante é passar no corpo inteiro, né? Usar melhor. Veio também uma caixinha da Profuse. Com colágeno da Sembler. A segunda caixinha que eu recebo na primeira vez foi da própria Profuse. E agora da Drogaria São Paulo. E confesso pra vocês que nunca tomei colágeno. Eu não sei. Nunca me despertou, sabe? A vontade. Com essa segunda caixinha eu comecei a ficar mais curiosa. Eu sei que a base do colágeno é específico pra melhoria da pele, do cabelo, da unha. Aqui vem dizendo que é um pó para o preparo de bebida à base de colágeno hidrolisado, vitaminas e minerais. Zero por cento de açúcares e glúten. Um sachê ao dia. Vem 30 sachês. Sachê assim. Misturar um sachê com 200ml de água. Consumir um sachê ao dia. Contem aí se vocês já tiveram alguma experiência com colágeno. Qual a experiência de vocês. Vou experimentar pra ver o que que dá. Nesse kit também vieram três produtinhos capilares da marca Bad Head. É uma marca importada. Inclusive, essa embalagem aqui sempre me chamou atenção. Olha que bonitinho. Pelo que eu li, essa versão vermelhinha é como se fosse um reconstrutor. Aí diz que aqui pra danos nível 3. Esse aqui é o shampoo. E esse é o condicionador. Nossa, é uma pegada bem cítrica. Gostosa. O condicionador já tem cheiro de produto de salão. Já tem um cheiro assim de produto profissional. E esse daqui é Bad Head Tig After Party. Como bem o nome dele diz, ele é pra usar depois da festa. Às vezes de uma festa, o cabelo pegou aquele cheiro, seja de um churrasco, de um ambiente fechado onde tenha cheiro de fumaça, de cigarro, enfim. Creio eu que ele seja meio que um leave-in desodorante. Ao mesmo tempo, removendo aquele cheiro de ambiente, um cheiro de cabelo sujo. Nunca usei. É só uma ideia pelo que eu li e tal. Ele é assim, ó. Tirei a tampinha. Vou apertar aqui pra vocês verem, ó. É tipo um desodorante. Sai o creminho. Gente, o cheiro é bem gostoso. Bem cremosinha. Tem um fundo meio doce. Deixa eu passar aqui nas pontinhas. Pegar logo tudo. Vou ver se vai... Se a fragrância vai ficar por aqui. O creme sumiu e tá tipo uma sensação de sérum, de óleo. Diz que ele pode ser usado até como reparador de pontas. Outro produtinho capilar que veio é o Energizante Super Ampula Capilar. Arcos Technique da Vichy. Recentemente eu vi uma boa divulgação sobre esse produto. É uma ampulona de 40ml de produto. Aqui vem dizendo que é um tratamento capilar avançado com dupla ação anti-quebra e fortalecedora. Constrói a estrutura do fio em seu interior e fortalece as camadas externas do cabelo. Cabelo mais resistente a agressões externas e escovação até 80 graus Celsius. Como protetor térmico. Deixa eu abrir aqui. Gente, que isso? A mão tá deslizando aqui por conta do produto anterior. Sem sucesso. Teste depois e compartilho com vocês. Pra finalizar, veio o protetor solar FS30 em spray da Cetaphil. Cetaphil Suns spray loção liposomar. Pra todos os tipos de pele. É o protetor facial e corporal. Possui formulação leve, toque seco, com absorção imediata. Muito resistente a água e dermatologicamente testado. Garrafinho em spray. Gente, não tô conseguindo abrir tampa nenhuma depois desse negócio que eu passei na mão. Ó, agora foi. Não tem cheiro. Ó, branquinho. Realmente não tem cheiro. Conforme espalha, a gente vai sentindo uma textura um pouquinho mais pesadinha. Ó, mas absorveu rápido. Vou testar também. Agora eu vou compartilhar com vocês alguns recebidos de produtinhos vendidos em farmácia. Que foram enviados pela marca. Chegou essa caixinha aqui do sabonete facial da Actine. Eles enviaram um sabonete líquido facial e duas máscaras faciais. O sabonete eu nunca testei, mas já vi muita gente comentar sobre. É o sabonete específico pra pele acneica. Combate a acne e a oleosidade. Desobstrui os poros e proporciona higiene profunda. Número 1 mais prescrito do Brasil. Embalagem laranja. Acredito que vocês já tenham visto nas drogarias. Pragaça gostosinha, mas me lembrou agora produtos de limpeza. Diz que reduz as lesões da acne sem ressecar. Sensação imediata de limpeza profunda e refrescância. Apesar de não ter acne na pele, acredito que eu possa usar. Porque de certa forma ele possa vir a agir como preventivo. Aí eu vou testar pra ver a sensação na pele. E veio esse lançamento. Nesse envelope com dois sachês. Aqui vem dizendo a Actine Máscara Dermatológica de Argila Esfoliante. É tipo aquela da Nivea que dá pra separar. Diz que contém argila branca. Que possui ação anti oleosidade. Amamelis. Ação adstringente. Zinco. Que possui ação anti imperfeições. E Panthenol. Que possui ação calmante. Contém micropartículas esfoliantes. Que melhora a textura da pele e do rosto. Já nem gosto de máscara, né? Vou testar e compartilho com vocês a minha experiência logo em breve. Sei que essa marca vende em farmácia. Porque eu já vi em algumas farmácias. Assim como a Venância aqui no Rio de Janeiro. Que é a marca Adikus. Eu recebi essa caixinha deles num evento que teve do Barra Shop. Onde eu tive oportunidade de conhecer a unidade do Barra Shop. Compartilhar com vocês as promoções. Alguns achadinhos. E eles me enviaram esse kit. Essa bolsinha com dois produtinhos. O kit veio a faixinha. Deixa eu abrir aqui. Faixinha de beleza. Ótimo. Linda. Vou usar bastante, obviamente. Para as minhas limpezas faciais. Veio também. Protetor solar com cor FPS70. Toto tonalizante. Ele é de uso diário e específico para pele oleosa. Protege contra todas as agressões externas. E deixa a pele aveludada e protegida durante todo o dia. Contém vitamina C. Antioxidante aliado na proteção da pele. Foto estável. Auxilia na redução dos poros. Textura leve. Não oleosa. Toque seco com efeito mate. Correção imediata das imperfeições. Efeito maquiagem. A sua textura é líquida. Vem nessa embalagem aqui. E ele é como se fosse aquele produtinho da La Roche. Um pequenininho. Só que diferente do da La Roche. Esse daqui é um protetor de uso direto na pele. Óbvio que se você quiser misturar no protetor, você pode misturar. Mas ele é de uso direto. Inclusive aqui no modo de uso explica. Que é para você aplicar abundantemente na pele. E reaplicar sempre que necessário. Ele tem uma textura líquida. Mas assim, um líquido mais encorpadinho. Essa cor. Aqui vem dizendo que é um tonalizante universal. Que se adapta a todos os tons de pele. Achei bem interessante. Ainda não usei. Se vocês quiserem, faça um vídeo resenha, teste. E outro produtinho que eles me presentearam foi com Derma Complex. Concentrado de vitamina C20. Vem na embalagem de contagotas. Contém vitamina C20%. Diz que reduz rugas e linhas. Antioxidante. Antipoluição. Uniformiza o tom da pele. Oil free. Sem perfume. Hipoelergênico. E não comedogênico. Contém 30ml de produto. Inclusive o Plínio. Que me atendeu nessa loja. Diz que é um dos carro-chefes. É um dos que mais vendem. Aqui vem dizendo que é para utilizar. Tanto durante a manhã. Quanto à noite. Sobre a pele limpa e seca. Antes do hidratante ou filtro solar. Antidade com 20% de vitamina C. Que uniformiza o tom da pele. Revela sua luminosidade. Além de estimular a produção de colágeno. Já vou começar a usar hoje. Tudo que é antidade. Vamos testar. Depois compartilhar com vocês os resultados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça. Compartilha aqui comigo. A sua opinião. Se você já usou algum desses produtos. E sugestão de resenha. Qual produtinho que vocês querem que eu traga resenha aqui no vídeo separado. E assim a gente vai trocando dicas e experiência. Eu acho que falei demais. Que a bateria acabou pela terceira vez. Eu voltei aqui pelo celular mesmo. Para me despedir de vocês. Muito obrigada pelo carinho de todas. Não se esqueça. Se gosta desse tipo de vídeo. Comprinhas recebidos. Novidades de farmácia. Clica que eu não gostei. Se inscreva no canal. Para ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.